China, pelo menos 47 pessoas morreram em inundações nas províncias do sul, mas chuva é esperada ao longo do dia. Gaza, deslocados na área de caniunes, limpam escombros numa escola da Agência das Nações Unidas de Assistência para Refugiados da Palestina, usada como abrigo, depois de ataques aéreos israelitas. Quênia, manifestantes incendiaram pneus e derrubaram câmeras de segurança em Nairobi, em protesto contra o aumento de impostos. Turquia, pelo menos 11 pessoas morreram após incêndios florestais se espalharem rapidamente nas províncias de maioria kurda no sudeste. Croácia, um homem tcheco, foi detido por supostamente permitir que seu filho de 9 anos levasse um dispositivo explosivo de uma zona militar, que depois matou a criança.